Então, estamos aqui em mais um Boteco Nerd. A gente já falou no canal do Alan do que é bom no filme do Coringa. A gente falou um pouco do que é ruim no canal do Danilo. Se bem que aquela coisa do que é bom, do que é ruim, esse filme é aleatório. E no final do vídeo do canal do Danilo, a gente está começando a falar dos Coringas. Eu trouxe para cá. Então, para começar esse vídeo, vamos falar dos Coringas. Eu quero perguntar para vocês qual é o melhor dos Coringas da DC. Só filmes. Desde então. Fora dos quadrinhos? Fora dos quadrinhos. A minha diga é da animação. A animação é do Mark Hamill. Mas é animação. Para mim é o Hit Legend. Para você é o Hit Legend? Para mim é o Hit Legend. Não, não sei. Eu acho o Coringa do Joaquim Fênix fenomenal. Acho a história fenomenal. Mas eu acho o que o Hit Legend fez com aquele personagem. Aquele para mim é o Coringa de verdade. É o Coringa que ninguém sabe o porquê. Não é o Coringa do Jared Leto. Jamais, mas jamais. Mas esse aí está longe. Mas o Jared Leto tem uma versão dele mais ou menos nos quadrinhos. Teve uma fase que ele era meio gangster. Tem um Coringa gangster nos quadrinhos. O que eu mais gosto. É uma encarnação horrorosa dele. Eu vou fazer um paralelo para você entender por que eu acho o do Hit Legend melhor. O que eu acho mais foda do Coringa do Hit Legend é que cada hora ele conta uma origem diferente. Ou seja, ninguém sabe de onde aquele cara veio. E ter uma origem para o Coringa faz a gente ter... Não é pena. Não é pena. Não é dó do personagem. Justifica. Justifica quem é. E isso... Essa é a sensação que eu tive na segunda vez que eu vi esse filme agora. Eu falei, meu, justificou-se o louco. Sim. Tudo bem. Só que não é o Coringa. Por isso que a gente também já falou lá no canal do Danilo. Esse Coringa que a gente viu tem o nome de Coringa, mas ele não é o Coringa. Se a gente for pensar em Coringas, Hit Legend. Ponto. Agora, se a gente for pensar, talvez, em interpretação e a coisa interpretando um cara maluco, aí eu já acho que é o Joaquim Fênix. Mas Coringa como Coringa é o Coringa. O melhor Coringa é o Hit Legend. Melhor Interpretação de Coringa é o Joaquim Fênix, sem dúvidas. Eu penso assim também, o Joaquim Fênix destrói. Mas o Hit Legend é mais Coringa, como a gente entende o Coringa. É vilão, né? O cara explode em um hospital. Por pura maldade. Sequestra os doentes. O Coringa do Jack Nicholson a gente nem também coloca. Então, eu coloco ele como o mais fiel ao Coringa da fase, como é que chama? Depois da fase de prata, antes da contemporânea, a fase de bronze, né? Era de ouro. Não, era de ouro. Era de ouro é a primeira. Isso, a terceira era de bronze. É, eu coloco ele mais ali, que é um Coringa que é mais caricato. Ele é bem caricato, né? Depois da crise, você tá falando. Isso, que ele também tem um pouco do gangster, né? Se tentaram colocar depois. E tem um pouco da loucura, né? Ele é desmedido. Eu acho muito bom o Coringa do Jack Nicholson. Eu gosto demais. Eu acho fenomenal. Eu revi esse ano o Batman e eu vi a interpretação do Jack Nicholson diferente. Eu consegui ver que ele se divertiu pra cacete. Ele se divertiu demais. E ele entrega um bom Coringa. Mas não é realmente um grande personagem. Não, não. Um grande Coringa. Mas é ele que salvou o filme. É, na verdade. Na época. Quando você assiste na época, é diferente. Eu assistia na época. Eu vi no cinema. Ele recebeu, acho que cinco vezes mais do que o... Sim, muito mais. Do que o Michael Keaton pra fazer o Batman. Com certeza. Era outro assunto. É. Eu acho que o Hitled já entrega o melhor. Aliás, na minha live, alguém soltou essa e eu adorei. Adorei muito. Me perguntaram. Esse Coringa do... Do... Joaquim Phoenix. Ele é Alan Moore ou ele é do Grant Morrison? Alan Moore. Alan Moore sem boca. Então, aí eu fiquei pensando que ele é um Coringa do Alan Moore e o Hitled é um Coringa do Grant Morrison. Sim. É o Coringa que passa a mão na bunda do Batman. É. É o Coringa que é maluco. É. Ele é desmedido, mas sabendo o que está fazendo. É. Ele é uma loucura... É. Ele é um caos ordenado, vamos dizer assim. Aquele momento que ele queima o dinheiro. É, que ele assume isso. Ele fala, cara, o que eu gosto é barato. Eu gosto do caos. É pálvore e gasolina. Sim. Agora ele causa, agora ele bagunça. Exatamente. Mas ele tem um propósito naquilo. Ele quer provar o lado do dia a mãe. É, isso que eu ia falar. Ele gosta de provar o quanto as pessoas não têm poder sobre nada. É. Aquela hora que ele fala para o cara, né? Vamos ver de quem é a lealdade de cães famintos. Tipo, seus cães vão te comer, cara. Tá ligado? Então, tipo, não adianta. Tudo que você acredita cai por terra porque eu sou o agente do caos. Exato. E isso é fenomenal. E é isso que faz aquele Coringa ser tão externo. E eu ainda adoro aquela frase que ele fala. Eu sou que nem um cachorro correndo atrás de roda de carro. Olha que o carro parou, eu não sei o que eu faço. Exatamente. Eu adoro isso. Eu acho que esse é um Coringa que a gente vê muito nos quadrinhos. Por isso que a colocação do Danilo eu achei muito fai. Sabe aquela cena que ele olha para o policial e fala assim... Seis? Quantos amigos seus eu matei seis? É muito bom. Ele provoca. É. Sabe? E ele vai lá e apanha. E gosta de apanhar. É. Sabe? Então é o Coringa. Aquele ali é o Coringa. Aquele é o Coringa. Ele ri porque ele ri. Ele ri porque ele debocha. É diferente. E para mim é a melhor representação do Coringa. De Coringa. Tanto nos quadrinhos quanto... Aí eu vou mais além. O Coringa enquanto personagem de cinema eu acho que é melhor. Agora para minha interpretação, para mim não existe nenhuma interpretação no cinema de quadrinhos que se compare a do Rock in Phoenix. Ah, do Rock in Phoenix. Não tem. É verdade. Em todo cinema de quadrinhos. Em todo mundo que já foi feito em quadrinhos. Porque uma pergunta que o pessoal fez muito para mim nos meus vídeos é essa. Você fala assim, cara, é o melhor filme da DC? Eu falo, velho... Não é o filme da DC? Aí quando você falou que não tem o logo da DC... É verdade. Não tem o logo da DC. A gente não sei. A gente pode considerar isso um filme da DC. É o que eu falei. Ele é tão fora do esquema. É tão que nem a gente falou. Não precisava se chamar Coringa. É marketing. que eu não consigo colocar ele no universo dos super-heróis. Eu não vejo um encaixe nisso. E outra, não é o melhor filme. Ele não é um filme maravilhoso. Ele é um filme bom. Eu digo isso. O Joaquim Phoenix merece um Oscar sim. O filme já concorreu a melhor filme. Eu já não sei se é também. É o que eu falei. Eu até vi... Talvez em trilha. Conversando com o Alan... Acho que no vídeo do Alan, o Alan falou isso. Que talvez o filme não merecia aqueles oito minutos de aplausos em Veneza. Mas teve oito minutos de aplausos em Veneza. Eles falam. Tem que fazer marketing também. Não pode ser. Eu não tava lá. Eu não tava lá. Mas aí o que eu acho. O filme não merece. Mas ele merece oito minutos de aplausos. Então talvez esses oito minutos de aplausos, se aconteceram, foram pra ele. Até que o filme dele, ele é o filme que faz tudo que tem que fazer. É uma coisa que a gente comentou também. Ele tá em todas as cenas do filme. Você assiste o filme inteiro, é em torno dele. É a visão dele, é a forma como ele vê, é a vida dele. E quando ele fala que a vida dele é uma porcaria, é mesmo, cara. O que eles mostraram no filme é isso. E você vê visivelmente o quanto ele tentou não ir pra esse lado da loucura. E quando ele assume quem ele é de verdade, que é o maluco de pedra, aí, cara, é a hora que você vai até o semblante dele mudar. Aliás, aquela cena que ele sai de dentro do metrô, que ele olha pra trás, tira a máscara, dá aquela dançada e sai firme andando com o cigarro aqui. Meu, aquela hora eu vi o Coringa. Ali eu vi o Coringa. Se você for perceber, depois que ele mata os caras... Até do risado ali, eu sou meio perturbado. A pergunta que eu faço pra vocês. Em qual ponto do filme ele vira o Coringa? Pra mim, ele vira o Coringa quando ele mata os três meninos. Logo no começo? Não, quando ele mata os três meninos no metrô. É, no metade do filme. É a primeira coisa que ele faz. Sabe por quê? Porque é a primeira vez que ele muda a forma de andar. Quando ele sai correndo igual um louco, ele foge. Quando ele chega no apartamento dele, ele joga a bolsa de lado, ergue o peito e vai andando pro apartamento dele, normal, sem... Depois ele fica louco de novo. Depois ele... Quando a mãe dele fica doente, ele dá uma caída e tal. Eu já acho que é quando ele mata a mãe. Quando ele vê o arquivo e mata a mãe. Pra mim, é ali que nasceu o Coringa. Que é quando ele fala assim, meu, eu sou quem eu sou. Eu sou o Coringa. Ele deixa de ser ali. Ele até fala isso. Ele fala assim, esse cara aqui não existe. Eu odeio esse nome. Pra mim, é essa hora que... O que eu adoro nesse filme é esse lance da interpretação, quando ele permite a interpretação. Eu vejo ele se transformando no Coringa na hora que ele entra no palco. No palco. Lá no finalzão. Tudo que, pra mim, tudo que aconteceu antes. Inclusive o da mãe, que é uma coisa muito forte. Inclusive a morte, que dá um gatilho. O primeiro gatilho que a gente vê. É tudo um momento de crescer. Quando ele pede pro cara, me apresenta como Coringa, ele deixa de ser o Arthur. Definitivamente. Naquela hora, antes do palco. Pra mim, é. Também. Ele deixa de ser o Coringa. Mas ele ainda tava decidido a se matar, né? Naquela hora. Ele só vai resolver na hora que o cara debocha dele no ar. É que ele resolve que, né? Não vai tirar só. Você me chamou daqui. Que morte, né? É, não, é incrível. Aquela hora é... E aquele diálogo dele, sabe? Que é muito bom. E um cara que não... Que há cinco minutos atrás... Cinco minutos. Há um minuto atrás tinha falado que não tinha nada a ver com política. É! Mas que aí ele começa a jogar toda a política de goto. E falando de tudo que a cidade faz. Tudo que os poderosos fazem. E, puta... É uma puta de uma mensagem real. Porque é assim mesmo. Eu acho muito foda a hora que ele tá conversando com a psicóloga. Que ele fala, meu, você não me escuta. É. Sabe? Eu tô aqui falando que a minha... Você faz as mesmas perguntas. Eu tô aqui falando que tá tudo uma desgraça. Que a minha vida tá uma merda. E você não escuta. E você não tá nem aí. E é assim, né? É assim. É tipo ele... Naquele momento, ele não tava falando só pra ela, né? Não. Ele tava falando pra todo mundo, né? É, na verdade, é o reflexo da cidade. A cidade não escuta. A cidade... É, é. A mãe dele não escutava, sabe? Não. Sim. Aquela hora que ele fala pra mãe, quero ser comediante. A mãe, mas não precisa ser engraçado pra ser comediante. É. Tipo, nada ajuda o coitado. Não, exato. Não, aquilo dói, hein? Nada ajuda o coitado. E aquela hora que ele fala, assim, que... Que ele fala que os meninos morreram lá. E aí a cidade inteira. Nossa, porque eram os meninos da Wall Street. Aí a gente... Se não é o Bruce Wayne falar dos meninos, ninguém ia falar. É, mas se eu morresse... Passa por cima. É, é uma realidade isso. É uma realidade, né? Tem que ter algum apelo, tal, não sei o que lá. Isso acontece. Isso tá acontecendo agora no nosso país. Sim, sim. Para pensar. Isso tá acontecendo. É... Mas eu acho que essa que é a pegada que esse filme trouxe. Quando ele consegue fazer você pensar, você refletir, você trocar ideia com a galera. Você ouvi que nele falou aqui pontos de vista diferentes sobre a mesma coisa. A gente viu o mesmo filme. Inclusive, a gente assistiu as duas vezes, do mesmo jeito, um do lado do outro, do mesmo jeito e tal. É maluco, velho. O bicho pega. E é um filme que te faz pensar. Não adianta. É um filme difícil pra caramba de assistir. É um filme pesado. É um filme que te incomoda. É um filme que as cenas vão acontecendo e você sabe o caminho que elas vão levar. Você sabe que a tendência é piorar, né? A hora que ele lê o arquivo da mãe que o Alan falou, você vê a dor dele. Nossa, ele... Aquela cena que aparece ele ali olhando ela, né? Sendo entrevistada pelo médico. Cara, aquilo é... É muito maluco. É de arrebentar mesmo, sabe? Cara, é muito desgramado. E ele é fenomenal. É um filme perturbador, eu acho. Então, pra encerrar, vão ao cinema assistir Coringa. Sim. Não, não, não... Não tenham tanta medo da violência que as pessoas estão falando que é ultra-violenta. Não, não é. Tem cenas violentas, sim. Mas nada que você não veja, né? Mas tem duas, três cenas pontuais. Pois é. Violência, violência mesmo. E é uma violência narrativa que funciona pra entender o personagem. Não é uma coisa gratuita. Não é gratuito, não. Faz sentido, tá ali no meio da história. Mas entendam a classificação indicativa do filme, realmente. Não levem crianças. E é pra maior de 16 anos. Não tem como. Não é nem por causa das cenas de violência. É. Talvez eu colocaria esse filme até mais 18. Eu acho que esse filme é mais pesado do que... Mas é porque aí é o problema geral. Não tem pessoas peladas. Não tem muito sangue, né? Não tem. Sangue até tem, mas... Eu acho que aqui no Brasil tem aquele lance também. Aqui a classificação diz que acima de 18, menor não entra nem com o pai. E os 16 anos... Aí você perde a grana. Você perde a grana. E abaixo disso, você pode levar teu filho de 12 anos que com o pai ele entra no filme de 16. Esse é os caras baixam a classificação. Mas eu não aconselho muito, não. Mas não aconselho, exatamente. Eu também não. Isso é marketing. Não é um filme Marvel fofinho, com heróis pulando e coisas acontecendo. É um filme de cabeça. É um filme tenso. 90... 100% do filme é tenso. É aquilo que ele falou. É um filme que a Marvel nunca faria. Nunca faria. Nunca faria. Ele é perturbador ao ponto de deixar os adultos perturbados. Então, assim, imagina a cabeça de uma criança. Não vai entender. Então é isso. Se inscreve no canal Nerd Rabugento. Se torna membro do Clube dos Rabugentos. Se inscreve no Quadrinheiro Velho. Se inscreve no Messias Universo. E... Isso aí. Vamos ver quando é que a gente vai fazer agora o próximo... Próximo? Acho que é Star Wars agora, né? Só Star Wars? Só Star Wars? A não ser que a gente queira falar do Terminador do Futuro. Vamos falar de Malévola. A não ser que a gente queira falar do Terminador do Futuro. Pode ser. Bom, depende pela nostalgia, quem sabe. Como... Depois... Pelo menos... President o que morrile... Olá... Ei! meantime... Olá... Oi! Oi, oi! Oi! Hey!